Olá, segundo ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Você que está aí em casa, que está assistindo essa aula aqui agora junto com o tio Júnior. Sejam bem-vindos, tá? A nossa aula de ciência dessa semana, tá? E hoje que a gente tem muito aprendizado, a gente tem muita coisa legal para aprender juntos, tá? Então, já para vocês ficarem aí curiosos, que animal é esse que vocês estão vendo aí na foto? É o mesmo animal, né tio? Duplicou aí a foto, é um cachorro, né? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre os animais, tá? Nas nossas últimas aulas, né? Anteriores, a gente falou um pouco sobre as plantas, não é? As partes da planta, né? Que tipo de planta a gente, nós seres humanos, comemos, né? Então, a gente viu muita coisa sobre as plantas, então aprendemos muito bem. Espero que sim você aí de casa tenha prestando bastante atenção. E hoje a gente vai iniciar o nosso estudo, tá? Na unidade 6, página 103, do livro de ciência de vocês. Então, já deixa o livrinho aí próximo de você, para ir acompanhando a aula junto aqui com o tiozinho, porque é muito importante, tá? Para que vocês aprendam mais, tá bom? Então, não adianta só ouvir, ouvir. A gente precisa ouvir, ver e lendo, tá? Com o tio o tiozinho, tudo que o tiozinho está lendo, para que vocês, né? Consigam aprender de forma melhor, tá? Combinado? Então, a gente vai abrir o livro hoje, na página 103, onde a gente vai estar estudando os animais, certo? Onde vocês vão encontrar essa imagem aí. Então, você já viu um animal semelhante à da foto? Gente, parece um morcego, não é? Mas não é um morcego. É um esquilo voador, tá? Então, o animal da imagem é conhecido como esquilo voador. Você acha que ele voa? O nome já diz, né? Esquilo voador. Você acha, então, que ele voa? Então, que componente do ambiente é essencial para que esse animal consiga planar no ambiente? Ou seja, se ele voa, ele voa em que parte do ambiente? No ar, né? Então, qual é o componente do ambiente, né? É essencial para ele? O ar é essencial para ele, porque ele vai precisar, né? Do ar para bater suas asas e voar, tá? Esse é o esquilo voador. Então, vamos avançar agora. Na página 104, ó, veja o quintal da casa de Marcelo. Então, nós temos aí, né? Um quintal com várias plantas, não é? Tem um muro, tem pedras, tem flores ali no chão, né? E, além de tudo isso, tem vários animais. Quais são os animais que estão presentes aí no quintal da casa de Marcelo? Então, nós temos aqui, ó, vamos circulando aqui. Nós temos uma borboleta bem linda, colorida. Temos um coelho, olha só. O que mais? Tem mais, viu? Temos um caracol aqui em cima da pedra, não é isso? E nós temos também aqui um pardal, que é um pássaro que está em cima da árvore. Então, todos esses são animais, né? Que estão presentes aí no quintal da da casa de Marcelo. Animais que são seres vivos, como as plantas, não é? Isso mesmo. Olha só. Os animais do quintal de Marcelo são diferentes uns dos outros? E aí, os animais são diferentes? Né? Sim, eles são diferentes, não é, criança? Segundo ano, os animais que vocês viram aí, borboleta, o coelho, o pássaro, o caracol, eles não são diferentes? Sim, são diferentes, né? E o que é que eles são, o que é que eles têm de diferente? A cor, né? O jeito de andar, o tamanho, o formato deles são diferentes. Então, provavelmente você percebeu que os animais apresentam diferentes formatos do corpo, né? Além disso, os animais apresentam diferentes nas cores, no tamanho, na forma como se locomovem, ou seja, como eles saem de um local para o outro, né? Ou seja, o coelho, ele sai pulando, já a borboleta voando, não é? O pássaro também. E também eles emitem sons, tá? Nos sons que podem emitir e na cobertura do corpo. Então, isso também são diferentes, o som que eles emitem e a cobertura do seu corpo. Alguns, né? São penas, outros são pele, outros são pelos, não é isso? Então, apesar dessas diferenças, os animais apresentam algumas características, características em comum. Vamos conhecer algumas delas a seguir. Vamos ver o que é que eles têm também em comum, né? Olha só. Características gerais dos animais. Avançando para a página 105, tá? Acompanha com o tio Júnior aí. Assim como os seres humanos, né? A gente, os demais animais não conseguem produzir seu próprio alimento. Por isso, eles se alimentam de outros seres vivos. Observe as imagens abaixo. Nós temos aí o quê? Que animal é esse primeiro? Um jacaré do Pantanal, se alimentando. E ele está se alimentando de quê? De peixes, né? Que é outro ser vivo que vive na água. Né? E a girafa? A girafa, ela também está se alimentando, mas é de peixe? Não, né? Já a girafa, ela está se alimentando de quê, segundo ano? De plantas. De plantas. Que também são seres vivos, né? As plantas são seres vivos. Ok? Então, ó, os animais podem se alimentar de plantas ou de outros animais. Eles podem ser encontrados na água, no ar, né? Sobre algumas plantas, sobre o solo ou até mesmo em seu interior. Tem animais que moram dentro do solo. Tá? Sobre outros animais ou até mesmo no interior deles. Como é o caso de alguns animais parasitas. Certo? Ó, vamos agora se divertir um pouquinho. Eu vou trazer aqui um desafio para vocês, que é o animal misterioso. Vamos brincar de animal misterioso. Ó, você será um detetive e deverá investigar e descobrir o animal misterioso. Para isso, você receberá dicas sobre esse animal nas sessões. Divirta-se e aprenda dessa unidade. Dica número 1 já, ó. Vive sobre o solo. E aí, pessoal? Que animal é esse? Vive sobre o solo. Ou seja, ele vive pisando no solo, andando, né? No solo, tá? Dica número 1. Só que aí tem vários animais, né? Que vivem assim. Mas vamos pensando. No decorrer aqui da unidade, eu vou dando mais dicas, tá? Para que vocês descubram. Quero ver quem é que vai descobrir primeiro. Vamos lá. Cobertura do corpo. Qual é a cobertura do corpo do ser humano? O que é que cobre o nosso corpo? A nossa pele, né? A nossa pele. Já os animais podem apresentar o corpo, né? Apresentar o corpo coberto por penas, pelos, escamas ou carapaças. Vamos ver alguns exemplos aí abaixo. Então, a letra A, nós temos aí o quê? Um caxinguelê. Ele tem o corpo coberto por pelos. Que outros animais também tem o corpo coberto por pelos? Diz aí. Gatos, cachorros. Não é? São pelos. O corpo deles são cobertos por pelos. Na letra B, nós temos aí o pavão. O pavão tem o corpo coberto por penas. Qual outro animal que tem o corpo coberto por penas? Galinha, o pato. Não é? Temos vários animais também que são cobertos por penas. Temos mais aqui. Letra C. A rã tem o corpo coberto por uma pele fina e úmida. Gastura, né? Quando ela pula em cima da gente, aquela pele molhada, fria. Não é como o do sapo, né? Também. Na letra D, nós temos o peixe. O peixe tem o corpo coberto por escamas. Qual o outro animal que tem a pele coberta por escamas? Além do peixe. Nós temos aí, né? Alguns animais que também vivem na água. Outros tipos diferentes de peixe. Porque tem vários, né? Tipos de peixe. Na letra E, nós temos aí o jabutipiranga. Ele tem o corpo coberto por carapaça. Como as tartarugas. Né? Também. Então, a qual dos animais acima mais se assemelha a cobertura do corpo do ser humano? Qual desses animais aí tem a cobertura do corpo mais parecida com a nossa? É a da rã, né? Porque nós temos escamas. Não. Nós temos carapaças. Não. Penas. Não. Pelos. Não. A única que mais se parece é a pele fina e úmida da rã. Só que a nossa pele é mais grossa e não é úmida, né? E tinha. Mas é a que mais se parece com a nossa pele. Tá? Ui, logo é da rã, né? E aí a gente vai entrar agora no ciclo de vida dos animais. Na página 107. Diz o seguinte. Os animais são seres vivos. Eles nascem, crescem, se alimentam, podem se reproduzir e morrem. Como as plantas. Lembram das plantas? Não é? Então, ó. Vamos ler aí. Nós, ó. O avô de Caio tem uma criação de porcos. Recentemente, nasceu uma porquinha no sítio. Caio deu o nome dela de Lili. Então, a Lili, né? Que é a porquinha. Está no braço de Caio. Olha ali. Bem, filhinha nasceu. Não é? Logo depois, ó. Nossa, como você cresceu, Lili. Então, toda vez que Caio vai ao sítio, ele corre para ver Lili. E percebe que Lili está crescendo a cada dia que ele vai. Não é? Como ele também. Como nós, né? Nós crescemos a cada dia que passa. Ele vai envelhecendo. Ó. Após um ano, Lili reproduziu e teve quatro filhotes. Né? Ou seja, ela reproduziu filhotes. Já é mãe. E depois, após dez anos, Lili morreu. E ele diz o seguinte. Sinta sua falta, Lili. Observe que ocorreu um ciclo de vida. Lili nasceu. Lili estava crescendo. Lili teve filhotes e se reproduziu. E depois, Lili morreu. Tá? Olha só a segunda dica. Pessoal. Primeira dica foi o quê? É um animal que anda sobre o solo. Ou seja, andando pisando na areia, no solo. Segunda dica. Locomóvel se caminhando. Ou seja, não é voando. Não é saltando. É caminhando. Normal. Vixe, mas tem tanto animal que é assim, né? O cachorro, o gato, o cavalo, a vaca, o porco. Né? Então, a gente ainda não sabe qual é o animal direito. Então, como vimos na história de Caio, né? Na página 108, agora. Como vimos na história de Caio e sua porquinha, Lili, os animais, como outros seres vivos, nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e morrem. Essas etapas compõem o ciclo de vida dos animais. Então, nós temos aí o item 5. Acordem. Isso é o seguinte. As imagens abaixo representam algumas etapas do ciclo de vida de uma galinha. ordem essas etapas de acordo com a sequência em que elas ocorrem, numerando-os de 1 a 3. Ou seja, qual é o primeiro passo do ciclo de vida? Quando nasce, né? Então, aqui vai ser o número 1. Depois que nasce, eles crescem. 2. E depois que crescem, se reproduzem. Olha só. Ela colocou vários, né? Pintinhos aqui. Nasceram vários pintinhos. 3. E olha só, vem outra dica. Olha só, outra dica. Agora, dica número 3. Seu corpo é coberto por pelos. Epa! Por pelos. Gente, e agora? Tá ficando mais apertado, né? E aí, vocês já sabem que animal vai ser esse? Jesus! Tio Júnior ainda não sabe. Vamos aguardar mais dicas. Que eu vou estar dando pra vocês. Nas próximas aulas. Vem mais dica aí, tá? Vem mais dicas aí. Então, se preparem, porque a gente vai ter que descobrir. Ok? Muito obrigado pela sua participação na final de hoje. Tá ok? Ó. Um beijo. E até a nossa próxima aula. Tá bom, segundo? Guardo você, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto